Desculpe amor, esse carro do Peter Maxwell precisa de amortecedores novos, tudo bem aí? É, eu tô bem, só tem um sino tocando na minha cabeça, o diapasão com um sino faz em tipo um combo da tortura. As cordas devem estar se soltando, mas logo vamos nos livrar desse sino barulhento e desse carro emprestado velho. Onde é esse lugar surpresa que está escondendo? É uma surpresa. Ai meu Deus, Caroline achou a nossa lista de desejos. Eu aposto que Paris está nela. Meus sonhos não eram tão sofisticados. Conhecer o Justin Timberlake, participar do American Idol, aparecer no Spring Break da MTV. Que belos desejos. Tá bom, não zoe a Bonnie criança. Qual era a sua lista? Sabe que eu nunca pensei em fazer uma? Eu sou o imortal. Esse tipo de coisa não faz parte da vida de um vampiro. Ah, mas tem que ter alguma coisa ou coisas que você realmente queira fazer. Algumas emoções diferentes. Acho que eu consigo pensar em algumas. Vamos fazê-las. Ou quantas conseguirmos. Precisa tirar proveito da sua imortalidade. Só enquanto eu for imortal, né? Exato, nada como o presente. Mas estamos numa missão. Nós ainda vamos terminar no mesmo destino. Por que não fazer dessa viagem uma aventura?